Deixa eu caminhar aqui com o Kleber Rodrigues para poder te contar aqui uma outra questão, que é a questão dos correios arrecadando doação. 6 mil toneladas, esse é o lado lindo, né? Se a gente tiver algo para celebrar nesse momento, é a empatia, o amor, o pensar no outro. 6 mil toneladas de doações para as vítimas das enchentes em uma semana. O Kleber Rodrigues, não tem como o nosso coração não ficar conectado com os nossos parentes, com os nossos gaúchos e não ter aqui alguma sensação de, em meio à dor, em meio a essa paralisia emocional, a gente ter uma satisfação com a nossa capacidade de ser empático. Esse é um dos poucos momentos, né, Elisa, sobre essa catástrofe que a gente consegue abrir um pouco de sorriso. Quando a gente fala de empatia, de amor ao próximo, isso está exalando por todo o país. Muito bom dia, Elisa. Uma ótima terça-feira para você que acompanha a gente. Ontem, o presidente dos Correios, o Fabiano Santos, divulgou um balanço parcial sobre essa campanha realizada pela empresa. Até agora, os Correios receberam 6 mil e 500 toneladas de donativos. A campanha começou no dia 7 de maio e logo no dia seguinte as entregas começaram para o povo do Rio Grande do Sul. De lá para cá, já foram distribuídos mais de 2 mil e 400 toneladas, já foram distribuídas à população do Rio Grande do Sul. É um volume espetacular. Isso mostra a paixão que a população brasileira tem em ajudar o próximo. Quando percebe uma situação de dificuldade, sempre abre os braços e estende a quem mais está precisando. O que mais precisa nesse momento? A gente sempre reforça essa lista divulgada pelos Correios. Os itens prioritários. Água mineral, itens de higiene pessoal, escova de dente, pasta de dente, sabonete, shampoo, produtos de limpeza seco também, roupas de cama e de banho, principalmente cobertores. A gente lembra agora que chega um período frio e esses itens são essenciais. Remédios, se você puder doar também e rações. Há muitos animais que foram resgatados, que ainda não encontraram seus tutores e estão sendo tratados ou pelo poder público ou por ONGs. Então as rações nesse momento também são fundamentais. Os Correios funcionam em todo o país e estão recebendo essas doações de forma gratuita. Você chega lá, se possível, com a sacola identificada, dizendo se é uma roupa, se é material de limpeza. Das nove da manhã até às cinco horas da tarde, essa entrega acontece de forma gratuita. Você só tem o trabalho de ir até o local, então juntar um grupo de amigos, encaminhar até os Correios e essa ajuda será muito bem-vinda. E aí a Patrícia estava falando agora com a gente sobre essas doações, né Elisa? Eu conversei também com uma amiga lá de Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre, uma das cidades muito afetadas. E ela me citou três exemplos de que, infelizmente, as pessoas não devem seguir. Que exemplos são esses? Ela disse que encontrou roupas, uma camisa, por exemplo, sem embossos de botões, meias. As pessoas estão enviando, por exemplo, só um pé da meia, não envia o outro. Então não tem como levar esse pé de meia, esse par de meia, na verdade, para quem mais precisa. E roupas íntimas rasgadas. Então, a doação é super importante, é um gesto de amor, de empatia, mas a gente sempre tem que pensar, né? O que eu gostaria de receber? Eu não gostaria de receber uma camisa ali sem os botões. Não existe muito tempo, né, para que as pessoas costurem esse material. Tem muitos voluntários fazendo a triagem de todos os donativos entregues, mas é bom que seja enviado um donativo, um produto, em boas condições. No mais, é um amor que está transbordando por todo o país, de norte a sul, leste a oeste, muita gente enviando o que pode e essa ajuda, nesse momento, é muito bem-vinda, Elisa. Totalmente, muito, muito bem-vinda. Ontem mesmo, muito obrigada, Kleber Rodrigues. Eu estava conversando com um parente lá de Canoas, que mora ali em Niterói e tudo mais, e ele falou assim, mana, Elisa, acabei de ver 10 caminhões passarem aqui na avenida ao lado, 10 caminhões com doações. Não sei para onde está indo, não sei para qual bairro, mas olha só que tri, 10 caminhões, a gente pensa, nossa, ufa, as doações chegando, de fato, até essas pessoas.